Essa mudança de altura no Minecraft e também com a geração de novas cavernas e montanhas pintou aquela dúvida. Bom, vocês já viram aqui no canal um vídeo mostrando que sim, vai mudar bastante coisa na geração dos mundos, mas ainda temos algumas outras perguntas, como por exemplo as estruturas que são geradas no nosso mapa, né? Naquele vídeo a gente percebeu que as montanhas, tudo que tinha próximo da montanha nova, aquelas gigantescas, se você não viu esse vídeo, eu recomendo bastante, que é um vídeo bem legal, inclusive eu mostrei também o impacto das cavernas no Java. Então tudo que estava em volta da montanha ali era removido, mas o que estava mais longe ficava. E hoje a gente vai tirar essa prova aqui, tanto com Chunk de Slime quanto Casa da Bruxa. Então, bora entrar aqui e bora criar um mundo novo, eu estou na versão aqui mais atualizada oficial, 1.16, beleza? Então vamos criar um mundo aqui e para quem está com dúvida qual que vai ser a Seeds que eu vou utilizar, sim, vai ser a Seed Jill. Então, bora lá. Maravilha, galera. Spawnamos aqui na Seed Jill, beleza? A gente spawnou do lado de uma vila, o que já é uma ótima comparação, né? Fica aí como bônus dessa Seed, pelo menos por enquanto. E agora a gente vai localizar uma casa de bruxa. E para isso a gente vai utilizar o Chunk Base, que é um site muito bom. Então vou colocar a Seed, a Seed Jill é igual a esse aqui, mudar para Bedrock. E beleza, já encontramos uma aqui. Olha essa aqui que tem uma. Vamos ver se tem uma do ladinho da outra aqui. É essa aqui, né? Tem uma. É bem longe, mas vamos pegar ela como exemplo. Ah, inclusive, se você quer aprender a ver as estruturas do Minecraft aqui no Chunk Base, que é um site bem bacana que dá para você ver todas as estruturas do Minecraft, tem um vídeo aqui no canal que eu recomendo você assistir, beleza? Maravilha, vamos dar um TP aqui. E se tudo der certo, quando a gente olhar para baixo, ah, maravilha, vai ter uma casa de bruxa. Olha, 100% já tem até o gatinho preto ali dentro. Aqui, ó, ele já está saindo aqui para fora. E maravilha, cara. Então a gente spawnou do lado de uma vila e nessa coordenada aqui que vocês estão vendo agora, a gente tem uma casa de bruxa, beleza? Agora aperta essa coordenada aqui, bora dar uma olhada se também vai manter os Chunks de Slime, tá? E para você que não sabe, galera, os Chunks de Slime no Minecraft Bedrock, eles são iguais independente da Seed, tá? Ou seja, se você usar essa Seed que eu vou usar aqui, ou qualquer outra, os Chunks de Slime vão ser a mesma coisa, ou pelo menos eram até a 1.17. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Maravilha. Voltamos aqui então ao Chunk Base e bora colocar o Bedrock. Como eu falei para vocês ali, eu vou até colocar as coordenadas aqui, para eu colocar 1, 3, 3, 4. Já peguei as coordenadas aqui do Chunk, agora bora voltar para o Minecraft e fazer o teste. Maravilha, galera. Abriu o Chunk aqui de Slime, então agora bora fazer uma pequena plataforma aqui embaixo para a gente ver se vai spawnar Slime. Maravilha. Fizemos ali, agora é só a gente esperar um pouquinho, é lógico, né? Tirar aqui do Pacífico, senão realmente não vai spawnar nenhum mob. Vamos colocar no difícil e ver se realmente vai spawnar ali embaixo um Slime. Maravilha. Já spawnou um Slime aqui. Então realmente esse aqui é um Chunk de Slime, como vocês podem ver. Agora bora ir para a nova versão do Minecraft para a gente testar se isso também, se tanto a bruxa, olha, tem até Slime lá embaixo, quanto o Chunk de Slime vai continuar a mesma coisa. Chegamos aqui na versão beta do Minecraft, agora bora lá entrar no mundo aqui, e fazer exatamente o mesmo mundo, com a mesma seed, com tudo certinho, igual eu tinha feito antes. Vamos ver o que vai acontecer. Será que a gente vai spawnar? Na mesma vila que a gente spawnou no começo? E maravilha. Bom, spawnamos aqui na frente daquela mesma vila, então nada mudou. E agora bora dar TP então para aquela localização, e se tudo estiver certo, beleza, tem uma casa de bruxa, então parece que as estruturas que não estiverem perto de montanhas realmente não vão mudar de localização. E agora bora fazer aquele teste com o Chunk de Slime para ver se realmente está spawnando Slime. Já rodei aqui o comando, e como vocês estão vendo, realmente nós estamos aqui na camada 0, estamos aqui na beta, e bora fazer o teste então aqui na camada 39, igual a gente fez antes, para ver se vai spawnar algum Slime. Beleza? Agora bora dar uma afastadinha, opções, mudar para difícil, é lógico, senão aí vai ficar difícil de realmente spawnar algum mob. E vamos lá, vamos esperar. Bom, normalmente não é tão demorado assim, o Slime ele spawna muito rápido, e o estranho é que nem aqui embaixo, por mais que estava com água, bora fazer um teste então, de fazer uma pequena camada, aqui embaixo, aqui na camada 10, para a gente ver se vai spawnar, porque eu estou curioso, eu não tenho a menor ideia, então aqui, fez aqui em cima da gente, bora subir, e esperar um pouquinho, para ver se vai spawnar o Slime, em alguma dessas duas plataformas. Bom, muito estranho galera, esperei um tempinho aqui, muito mais tempo do que eu esperei lá na outra versão, e não spawnou nenhum Slime, em nenhuma das três plataformas cara, o que eu achei bem bizarro. Provavelmente isso aqui é um bug, que deve ser corrigido em breve, porque como mudou essa questão de altura, de geração e tal, com certeza teve impacto aqui, na geração dos Slimes, né? E lá, olha, agora spawnou, agora spawnou Slime, está vendo, está vendo, está vendo, o que eu estava falando, não fazia nenhum sentido, está spawnando Slime sim, inclusive o Slime está voando aqui, cara, está voando, está voando, só achei string, demorou demais, mas tudo bem, tudo bem, o que importante, o que importa, é que está spawnando Slime, e agora, eu acho que um teste que seria legal a gente fazer é o seguinte, a gente está fazendo o teste de altura, né? Será que na camada negativa também vai spawnar Slime? E olha, está spawnando mesmo, está spawnando muito Slime, já spawnou outra aqui, será que spawnou alguma na plataforma de cima, cara? Não, não spawnou nenhuma nessa plataforma aqui, beleza? E agora, bora fazer o teste aqui embaixo, aqui na camada negativa, para a gente ver se vai spawnar Slime também, cara, porque se spawnar significa que a gente vai fazer farms mais eficientes aqui de Slime no Minecraft 1.17. Bom, galera, pelo meu teste, por enquanto, eu acho que talvez nas próximas atualizações isso mude, isso provavelmente vai mudar, lógico, que vai spawnar mob aqui embaixo, mas por enquanto não está spawnando nenhum mob, não só Slime, mas nenhum mob, pelo menos nessa beta que a gente está jogando aqui agora. E fica aí então o teste que a gente fazer no futuro, depois me lembrem, cara, para a gente ver se vai mudar aí a geração de spawn nos chunks, agora que a gente tem camadas negativas. Bora para o Java? Beleza, vamos colocar aqui no Java, criar mundo, e bora lá fazer o teste aqui na versão 1.16 oficial. Maravilha, estou aqui então perto dessa água, daquelas montanhas ali, nada de novo, pelo menos por enquanto, então bora procurar lá no Chunk Base rapidinho, a casa de bruxa. E maravilha, no mesmo local aqui tem uma casa de bruxa, beleza, então está funcionando o Chunk Base, e aqui na frente a gente já tem um Chunk de Slime. Bora fazer aqui uma estrutura, para a gente ver se vai spawnar Slime aqui, na camada 43, acho que é uma boa camada. Beleza, fiz aqui três plataformas, para a gente ver se alguma delas vai spawnar Slime, bora colocar aqui, tirar o pacífico, colocar no difícil de novo, e esperar um tempinho. Beleza, galera, como a gente está em pântano, fiz aqui a plataforma, um pouco mais alta, para poder spawnar Slime, fiz outras plataformas aqui também, só por tema, já que a gente está ali na divisa, com outro bioma, e bora esperar um pouquinho aqui, para ver se vai começar a spawnar Slime. Maravilha, spawnou finalmente o Slime, aqui nesse Chunk, que eu encontrei, perto daquela casa de bruxa, para um tanto de mob aqui atrás, mas finalmente a gente encontrou aqui, um Chunk de Slime funcional 100%, e agora, bora para a beta, e ver se a casa de bruxa, e o Chunk de Slime, vão estar funcionando aqui também, no Minecraft Java. E chegamos, bom, chegamos aqui no Java, e já vimos que tem, Java, vimos que já tem uma coisa diferente aqui, bem no spawn, mas não vamos perder tempo com isso, porque eu já fiz esse vídeo. Bora dar um TP lá então, para ver se a casa de bruxa vai estar no mesmo lugar. E olha só galera, chegamos aqui, cara, nem pântano é mais, para a gente conversa. Que doideira que é esse aqui, porque tipo assim, nem pântano é mais, cara, olha isso aqui, olha onde a gente veio parar, não tem nada a ver, com o que era antes, né? apesar que a gente tem essa floresta de carvalho escuro aqui do lado, né? Que tinha lá do lado do pântano, mas, bom, não é mais pântano, é outro, outro bioma, tá? Isso prova que no Minecraft Java, talvez a geração de mundos, mude mais, e eu fiquei espantado, cara, porque eu esperava a mesma coisa, do que no Minecraft Bedrock, tá? E bom, já que a gente está aqui, bora dar uma olhada, se pelo menos o Chunk de Slime, vai continuar a mesma coisa, cara, olha só a diferença, olha que belezinha aquela caverna ali, cara, eu doido para essas cavernas chegarem no Bedrock também, e se tudo der certo, maravilha, chegamos, como vocês estão vendo aqui, aquele lugar que a gente teletransportou antes, que também era pântano para fazer o Chunk de Slime, igual aqui embaixo, não é mais pântano também, tá? E, cara, eu, sério, eu estou achando isso uma maluquice, e aqui, ó, na parte de baixo, vai até lá embaixo, e, ah, é aquele novo bloco, né, porque acho que a partir dessa camada aqui, a gente tem novos tipos de cavernas, né, com Ardose e tal. Beleza, fizemos aqui a plataforma, e agora vamos ver, tá no difícil, vamos colocar no Pacífico aqui, e vamos colocar no difícil novamente, e bora ver se pelo menos Slime vai spawnar, vamos colocar aqui, Time Set Midnight, Midnight, apesar que, né, aqui no Minecraft Java, sem ser no pântano, spawna de qualquer quantidade de luz, no Minecraft Padrock também é a mesma coisa, tá? E vamos ver também se vai spawnar, olha, já spawnou a galinha lá embaixo, que eu acho bizarro já, vamos subir aqui, e ver se vai spawnar mob, cara, que eu estou curioso para ver também. É, galera, o que eu temi aconteceu, como até os biomas mudaram, tudo mudou, parece que realmente esse chunk aqui não é de Slime mais, então provavelmente as farms de Slime no Minecraft Java não vão funcionar mais assim que for gerada, a não ser que a Bojong corrija isso, porque faltam vários meses ainda para o lançamento, mas parece que os chunks Slimes não vão ser os mesmos que eram antes, tá? Eu estou com dó de quem tinha aquelas farms de gancho de Slime, se isso realmente acontecer, tá? Lembrando que eu estou jogando uma versão beta, uma versão snapshot ainda, muita coisa pode mudar, isso aqui é só um teste para a gente ver, depois que a gente estiver chegando mais no lançamento, eu vou fazer esse teste de novo, mas com esse teste ficou claro para mim, que não, não vai manter, pelo menos no Minecraft Java, os mesmos chunks de Slime, e também as estruturas nos mesmos locais, e também as estruturas nos mesmos locais, é claro que a gente não pode concluir que todas as estruturas do Minecraft vão ser modificadas no Java, mas eu acredito que sim, a gente tenha muita modificação na geração de mundo do Minecraft 1.17 Java Edition, e no Bedrock a gente fica no aguardo para ver se vai manter a mesma coisa, ou se também vai alterar muito assim como o Java, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui dessa comparação, desse vídeo de prova, e comenta aqui embaixo outros experimentos que você quer ver aqui no canal, porque eu estou adorando fazer esse tipo de conteúdo. Lembrando que para você ter um direto a mil é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 horas da manhã, então se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock, mesmo se você jogar Java também, se inscreve aqui porque tem vários vídeos de curiosidades, de construção, que serve para as duas versões, beleza? Olha, eu te vejo aqui então amanhã às 9 horas, e se você quer ganhar um Minecraft Bedrock, todo mês está sorteando aqui no canal, dá uma olhada nesse primeiro vídeo aqui na descrição, beleza? Se cuida, um grande abraço e tchau! Nossa! Jesus... Jesus o cabelo, Jesus o cabelo! Você tem que ter que chegar logo, cara! Deixa eu ver aqui, que... Que deve aqui... É... É... Obrigado.